o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater possíveis irregularidades ocorridas durante o processo de votação dos novos conselheiros que irão compor o Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, o CONSEC. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, projeto de lei 3.894, de 2022, no segundo turno, e 1.753, de 2023, no primeiro turno, deputada Macaé, projeto de lei 1.528, de 2023, no segundo turno, deputado professor Cleber. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.742, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. Autora, deputada Leninha, evoco a relatoria. Na forma aprovada em primeiro turno, a proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. Em nossa análise, no primeiro turno de tramitação, esclarecemos que são festas de origem católica em honra à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Divino Espírito Santo, celebradas na cidade de Montes Claros, desde 1836, quando se deu o início da formação do município. Mencionamos também o processo histórico que deu origem à festa e observamos que a junção das comemorações dos santos de devoção das guardas e ternos de Congado diferenciam as festas de Montes Claros de outras festas religiosas de Minas, em que esses santos são celebrados separadamente cada irmandade com os santos de sua devoção. Na oportunidade de reavaliar a matéria e, diante da ausência de novos fatos que incedem a reconsideração do posicionamento antes adotado, permanecemos favoráveis à aprovação da proposição na forma do vencido em primeiro turno. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2742-2021, nos conturno na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o parecer, deputada e deputado Bosco, deputada Lujana e deputado Bosco. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, a votação aparecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 3894-2022, segundo turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Preto Velho de Belo Horizonte, autora deputada Andréa Jesus, relatora a deputada Macaia Evaristo, na ausência da relatora Retiro de Pauta. Projeto de lei 814-2023, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas. Autora, deputada Bela Gonçalves. Passo a relatoria para a deputada Lujana para emitir o seu parecer. Parecer de segundo turno do projeto de lei 814-2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves. O projeto de lei reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas. Aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189. O projeto, que tem por finalidade reconhecer a importância dos rituais relacionados à retomada das terras indígenas no Estado, foi aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a relevância das tradições indígenas, sobretudo no que se refere à relação que estabelece com o seu território ancestral. Mantemos, portanto, o entendimento adotado em primeiro turno e opinamos favoravelmente a aprovação da matéria em segundo turno. É isso, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 1192-2023, em segundo turno, da deputada Lohana, que dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais e das outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O projeto da deputada Lohana, em estudo, busca viabilizar sistemas de identificação e informação sobre a atuação das mulheres nos diferentes segmentos culturais de Minas Gerais, sejam artistas, produtoras ou técnicas, por meio de banco de dados acessível, padronizado, integrado, que permita a disponibilização de dados por meio de portal de informações públicas da área cultural. Em nosso parecer, de primeiro turno, registramos que o Plano Estadual de Cultura tem como alguns de seus principais objetivos a coleta, sistematização e a disponibilização de dados sobre a cultura e o fazer cultural por meio de plataforma para o mapeamento, zoneamento setorial e territorial. Isso porque um dos elementos integrantes do sistema estadual de cultura é o sistema de informações e indicadores culturais imprescindível para a tomada de decisão no que se refere às políticas públicas de cultura. Na oportunidade de reavaliar a matéria e, diante da ausência de novos fatos que justifiquem a reconsideração de posicionamento antes firmado, permanecemos favoráveis à aprovação da proposição na forma do vencido em primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 1192-2023 na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, a deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. O projeto de lei nº 1.300-2023, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio material do Estado o evento Cheiro de Relva, do município de Viçosa. Com o autor, o deputado Roberto Andrade, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado e como patrimônio imaterial do Estado o evento Cheiro de Relva, do município de Viçosa. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a importância do evento Cheiro de Relva para a população do município de Viçosa e dos municípios adjacentes. Assim, mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e opinamos pela aprovação da matéria na forma do vencido. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 1.300-2023, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Lembrando que o evento Cheiro de Relva, deputado Bosco, que eu perguntei na ocasião ao deputado Roberto Andrade, trata-se de um tradicional evento de música caipira, música sertaneja clássica. Por isso, o nome Cheiro de Relva, lembrando uma antiga música de Tonico e Tinoco. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Há deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado, parecer. Projeto de lei nº 1.494-2023, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Casa do Café com Leite, no município de Orfino. O autor, deputado Rodrigo Lopes, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. Proposição epígrafe, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Casa do Café com Leite, no município de Orfino. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos o relevante papel histórico e cultural da Casa do Café com Leite, no município de Orfino, razão pela qual mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e opinamos pela aprovação da proposição em análise. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei nº 1.494-2023, na forma do vencido em primeiro turno, estabelecendo também uma reparação histórica, já que a política do café com leite não foi construída em Taubaté, mas sim na cidade mineira de Orfino. Em discussão ao parecer, em votação ao parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Último projeto aqui na pauta, projeto de lei do deputado Douglas Melo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as Sete Lagoas, que motivam o nome do município de Sete Lagoas. A condição de relator passa a emitir o meu parecer. O reconhecimento proposto no projeto de lei em tela incide no conjunto dos sete espelhos d'água que originaram a denominação do município de Sete Lagoas. Assim, consideramos que a homenagem a nível estadual, objeto do projeto de estudo, é pertinente e oportuna, e opinamos por sua aprovação com tal mérito. Na oportunidade de reavaliar a matéria, e diante da ausência de novos fatos, que estejam em reconsideração do posicionamento antes adotado, permanecemos favoráveis à aprovação da proposição na forma do vencer de primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Ordem do dia. Redação final sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 1.863 e 1.916-2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Bissimobis Experience. Gabriel Ramos e Patrícia Moço, pelo apoio incondicional para a realização da primeira Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá. Requer, ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, a Bissimobis Experience, na Rua Honorário de Paiva Abreu, 170, Jardim Bela Vista, Araxá. Gabriel Ramos, na Rua Tavares Basco, 484, apartamento 302, Coração de Jesus, em BH, e a Patrícia Moço, na Alameda do Sol, 200, Jardim Bela Vista, em Araxá. Requerimento de autoria da deputada Andréa Jesus, que requer que seja encaminhado o secretário de Cultura e Turismo pedir informações acerca das ações relativas às políticas estaduais para o setor de turismo, considerando a audiência pública realizada nessa comissão no último dia 8 de abril, com a participação do presidente da Embratú, o senhor Marcelo Freixo. Informe sobre a implementação da política estadual de turismo do Estado, com exposição de diretrizes, metas e ações estabelecidas, incluindo previsão orçamentária disponível. Informe sobre a implementação do plano estadual de turismo de base comunitária, com exposição de diretrizes, metas e ações de orçamento. Informe sobre os esforços da Secretaria de Turismo, no sentido de identificar potencial turístico das comunidades tradicionais e povos originários e quilombolas, bem como plano de treinamento e capacitação dos membros das comunidades para profissionalização e desenvolvimento dessas comunidades. Informe sobre a política de divulgação nacional e internacional de circuitos e rotas turísticas do Estado, nível de integração e trabalho entre a Seculta e Embratú, Ministério do Turismo e os valores nessas ações. Esse é o requerimento. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, que requer que seja formulado votos de congratulações com Guilherme Costa Aguiar, Patrícia Diviso, Fávia Costa, Celso Nonato Soares, Luiz Eduardo Rodrigues, Graziele Mendes, Pedro Gonçalves, Jerusa Subindo, Zildo Flores, Cristiano Ramos, Flávia Ferrari, Alexandre Cachu, Helena Soares, Denise Rodrigues, Maria Elisa Santana, André Luiz, André Aparecida Garcia, Jânio Ribeiro, Denise Rodrigues Messias, Tiago Silva Pereira, Daniel Alves de Oliveira, Maria Beatriz Teixeira, Ronaldo Zenha, Samuel Medina, Hugo Bento, Núbia Maria Rabelo de Oliveira, Elidio Omar Ribeiro da Silva, Valdir Ramos, Patrícia Irônimos e Tovar Nelson Pereira Jr., pela organização e publicação do livro Poesia contra a Barbárie, que materializou nesse projeto a insatisfação de artistas em relação ao retrocesso político e as ameaças à democracia promovidas pelo governo federal vigente no ano de 2019. Em Belo Horizonte, artistas de hip-hop, artes plásticas, bordadeiras, músicos, poetas, atrizes, atores, grupos de dança, espaços públicos, parceiros utilizaram arte como meio de luta contra o atraso político em favor da retomada da democracia, produzindo poesias e ilustrações como fonte de resistência e fortalecimento de laços para reagirem contra as investidas autoritárias. e os votos de congratulações serão entregues em audiência de convidados. Em votação, os requerimentos. As deputadas, a deputada e os deputados que eu aprovo e permaneçam como, se encontram, indago se algum deputado quer destacar o requerimento que foi lido. Passo a presidência para a deputada Luhana. Estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência para a deputada Luhana para a leitura de requerimento de minha autoria. Colocar em votação. Requerimento de comissão nº 8.760, de autoria do deputado professor Clayton, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a conversão da Gruta da Lapa sem fim em Luislândia, em Parque Estadual, bem como sua importância cultural e turística para o Estado de Minas Gerais. Está em votação o requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Obrigado, deputada. Deputado Bosco, pela ordem, para apresentar o requerimento de forma moral. Senhor presidente, eu comentava a silência, cumprimento também a deputada Luhana, dizer da minha satisfação de estar participando dessa reunião, mais esta reunião, da Comissão de Cultura, e a todos os presentes, nosso cordial, boa tarde. Senhor presidente, exemplo da proposição nossa que foi aprovada hoje, e das demais que foram aprovadas na reunião anterior, com relação à Copa do Mundo de Motonbike, que foi realizada no mês de abril, em Araxá. Pela primeira vez da história do Estado, nós tivemos aqui um evento, ou seja, de mais de 50 países, de três continentes. Daí a demonstração da grandeza, da importância deste evento, que foi a Copa Mundial de Motonbike, 2024, aqui em Minas, em Araxá. E o evento alcançou um sucesso tão grande, tão relevante, de que nós já garantimos, claro, e com o apoio do Estado, do governo do Estado, e de todos os organizadores, que a Copa de 2025 e 2026 aconteça novamente em Minas Gerais, em Araxá. Por vários motivos e por vários fatores, porque a pista de motonbike de Araxá é considerada uma das melhores do mundo. Isso, palavras dos atletas, dos campeões, a nível mundial, que exatamente fizeram essa análise, essa avaliação. E a organização, enfim, todo o conjunto da realização dessa Copa Mundial de Motonbike, sem dúvida alguma, foi de sucesso. Então, eu quero aqui, através do Rogério Bernardes, que ele que é o mentor de tudo isso, a pessoa que realmente acreditou e sempre trabalhou nessa questão para que nós pudéssemos chegar a esse momento de conquistar essa Copa Mundial para Minas Gerais. Então, eu gostaria aqui, presidente, de propor um requerimento para que tanto as moções que foram aprovadas na reunião anterior, bem como a moção que foi aprovada nesta reunião, sejam entregues aqui em reunião desta comissão. Este é o requerimento. Perfeitamente, deputado. Parabenizando aí todos pelo evento, eu pude, diante dos requerimentos que nós aprovamos semana passada de autoria de vossa excelência, me despertou a curiosidade de pesquisar como foi o evento de sucesso total, e também fiz a leitura na divulgação, me surpreendeu o fato de nós termos, em Minas Gerais, e parabéns aí ao município de Araxá por oferecer essa pista de mountain bike que está entre as melhores do mundo. Então, mais uma vez, parabéns pelo evento realizado por essa importante cidade. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Até quero pedir aqui desculpas aos nossos convidados e convidadas pela espera, mas nós temos um rito aqui na comissão. faz parte de uma reunião ordinária, sempre aprovando aqui diversos projetos de lei que são importantes e vários deles preparados aqui para o plenário. Quero convidar para fazer presente aqui na mesa dessa audiência Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente de Fomento, Capacitação e Municipalização da Cultura, que é da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando o Leônidas José de Oliveira, secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Bem-vinda, Janaína. Obrigada. A Ariane não está aí. De forma remota, também, quero registrar a presença da nossa sempre atuante Ariane Ribeiro, produtora cultural e vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC. Também convido aqui Pedro Marcio Nascimento Pizelli, representante do Sindemuse, Minas Gerais e candidato eleito na cadeira de entidades sociais e culturais. Muito bem-vindo, Pedro. Convido aqui o maestro Cassiano Alves Maçaneiro, que é maestro fundador da Orquestra Filarmônica de Varginha e candidato eleito na cadeira de música. Lucas Christian de Oliveira, gestor de projetos culturais e também eleito para uma cadeira no CONSEC. Convido também Jussara Braga Baços, professora e artista de dança. Muito bem-vinda, Jussara. Lembro da importância dessa audiência, cuja finalidade é receber aqui os convidados para discutirmos e debatermos, está aqui colocado possíveis irregularidades ocorridas durante o processo de votação dos novos conselheiros. Mas, ao longo dessa audiência, o que nós queremos é exatamente corrigir esse tipo de informação que foi veiculada na imprensa e chegarmos aqui também na proposta dessa audiência em algo resolutivo e que tenhamos, muito em breve, a posse desse novo conselho tão importante para a política de cultura de Minas Gerais. Temos aqui também um e-mail enviado por um dos convidados, que é o senhor Platini Paiva. E, infelizmente, por uma emergência profissional, não conseguirei estar pessoalmente em Belo Horizonte na data de amanhã, pelo que desde já peço sinceras desculpas pelo transtorno aqui comunicado do seu Platini. Indago... Indago, deputado Bosco, deputado Lohana, se querem fazer uso da palavra no início dessa audiência. Vamos ouvir primeiro os convidados. Muito bem. Eu também iria fazer essa mesma proposta do deputado Bosco, da deputada Lohana. Antes de a gente falar qualquer coisa, eu gostaria de ouvir os nossos convidados. Janaína, se permitir, pode ser depois de cada um. Então, Ariane, Ariane está me ouvindo? Vamos começar pela Ariane, que está participando de forma remota. Ariane está aqui, mas parece que não está nos ouvindo. Então, passo a palavra para as suas considerações. Pedro Márcio Nascimento Pizelli, representante do Sindmuz de Minas Gerais e candidato eleito na cadeira de Entidades Sociais e Culturais. Bem-vindo mais uma vez, Pedro. Tenha a palavra. Boa tarde. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Lohana, deputado Bosco. É um prazer estar novamente aqui nessa casa, na Casa do Povo. E quero também agradecer, começar agradecendo a todos os presentes, os meus colegas de conselho, agradecer a plateia que está aqui acompanhando essa discussão, que é muito relevante para a nossa sociedade, e agradecer a presença da Janaína, que vem representando a Secretaria de Cultura e Turismo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero começar lamentando a ausência do secretário, que, inclusive, por mim, na última reunião feita há cerca de um mês atrás, fiz pessoalmente o convite a ele para que ele estivesse aqui, mas, infelizmente, por conta das suas férias, ele não pode estar aqui nesse momento para nos brindar com a presença dele, com os esclarecimentos, que eu tenho certeza que ele também nos proveria. Muito bem. Nós estamos aqui porque fazemos parte de um grupo de pessoas da sociedade civil que foram eleitas para ocupar as cadeiras do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado de Minas Gerais. Entretanto, dentre as várias possibilidades do que nós poderíamos comunicar tanto aos deputados quanto à sociedade, infelizmente, estamos aqui para relatar tudo o que vem acontecendo conosco desde o início do processo eleitoral. Estamos aqui na presença da Comissão de Cultura no intuito de pleitear maiores esclarecimentos sobre todas as questões referentes ao processo eleitoral e os seus problemas, mas não só isso. A gente vem também pleitear aqui alguma forma de que a nossa imagem enquanto candidatos seja restituída da forma devida, uma vez que, durante todo esse processo e o que vem acontecendo, estamos enquadrados numa situação que nos coloca como potenciais criminosos. isso é uma situação que nós esperamos realmente que a secretaria possa nos auxiliar a esclarecer e, dentro disso, dentro dessas possibilidades, vem também, em nome de todos os nossos conselheiros, lamentar a ausência da Controladoria Geral do Estado e da Advocacia Geral do Estado, que foram convidados também para estarem aqui conosco e que, certamente, poderiam nos auxiliar nesses esclarecimentos. Nós estamos vindo de um processo absolutamente desgastante de convívio com uma incerteza no que se refere sobre a nossa posse de uma de um fundo de acusações ou de ilações, melhor dizendo, sobre a nossa idoneidade e sobre a idoneidade do próprio processo e, mais do que isso, que eu acho que é a questão mais importante, estamos aqui como pessoas disponíveis a trabalhar pela cultura do Estado e que estamos paralisados, estamos impedidos de tomar posse e de colocar efetivamente a mão na massa e trabalhar em prol da cultura do Estado por conta, justamente, de toda essa sequência de falhas mal entendidas e negligências que viemos sofrendo por toda essa costura dentro do processo eleitoral. Outros companheiros, os meus colegas, vão certamente aprofundar a fala deles no que se refere a esses entrementes do que vem acontecendo desde quando se estabeleceu o processo eleitoral, mas eu queria deixar, por final, para encerrar essa minha parte da fala, registrado um evento que aconteceu comigo ontem. Na iminência dessa audiência pública, nós tentamos, de todas as formas que nos permitem os processos de formalidade e transparência, entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo para que a gente tivesse alguma notícia, algum posicionamento oficial de por que, até a data de hoje, nós não recebemos o relatório da Controladoria Geral do Estado sobre as indicações e sobre o processo investigativo que eles procederam e cujo qual já deveria ter sido entregue, ter chegado à nossa mão e ter chegado à mão da população em geral, há pelo menos 15 dias atrás. Eu fiz pessoalmente ligações para os gabinetes cuja a ação seria concernente para tentar achar alguma informação e simplesmente não fui atendido. Não havia uma pessoa sequer para atender o telefone e nos dar uma informação e uma referência. Eu estou levantando essa questão porque eu acredito que o problema hoje, uma das grandes questões que merecem ser discutidas com relação à Secretaria de Cultura e Turismo, talvez seja esse processo de apagão que ela vem sofrendo e que nós podemos acompanhar sistematicamente, por exemplo, nas ações do que vem sendo relatado em outras audiências públicas aqui nessa casa. como, por exemplo, os problemas da Sala Minas Gerais, da Filarmônica, do BDMG Cultural. E é sempre e sistematicamente a ausência, a negligência, o silêncio o que nós recebemos por parte da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, muito maior e muito além das questões que se referem efetivamente ao processo eleitoral do qual nós estamos fazendo parte, estamos sofrendo por conta desse processo, é necessário que todos nós tenhamos consciência de que nós estamos aqui também para cobrar uma presença. E essa presença se faz, acima de tudo, necessária para esse momento que nós estamos vivendo a cultura em Minas Gerais. Com isso, eu encerro minha fala. Muito obrigado. Pedro, nós que agradecemos, só lembrando, é a primeira participação. Eu quero aqui, em público, dizer que nós convidamos a AGE e lamentar a não presença da Advocacia Geral do Estado. A Controladoria Geral, nós não fizemos o convite, mas nós tentamos ter acesso ao relatório, inclusive, de forma, até no portal da transparência, nós temos o número do processo, uma vez que não estava publicado lá, lembrando que o prazo já se esgotou, recorremos, então, a um servidor dessa casa, que hoje é até um dos assessores do nosso bloco, que trabalhou durante muito tempo na Controladoria Geral do Estado e tem bom acesso na CGE e veja só a resposta que nós obtivemos, a resposta que foi enviada para esse servidor acerca desse processo. o processo ainda não terminou de ser concluído na AGE, portanto, parecer ainda não está concluído, essa é a resposta que nós obtivemos. De repente, deputado Lohan, é por isso que a AGE também não está aqui, talvez a Janaína já tenha o resultado do relatório que nós não tivemos acesso. dentro das suas colocações, só para esclarecer que não conseguimos acesso a esse relatório que já tem o seu prazo esgotado. Quero convidar para as suas considerações iniciais o maestro Cassiano Alves Maçaneiro, fundador da Orquestra pela Armônica de Varginha, candidato eleito para a cadeira de música. Qual a palavra, Cassiano? Boa tarde a todos. Eu mandei um PowerPoint para você. É possível? Consegue colocar ou eu leio aqui sem? Porque tem umas imagens ali que eu acho interessantes que sejam mostradas. A gente consegue colocar aqui? Não tem problema, eu sigo aqui, mas é que tudo que eu vou falar tem imagem. Você mandou em qual e-mail? Não mandei no... Está agora, aqui no meu WhatsApp. Vocês que sabem. Consigo seguir sem ele, mas ele tem as imagens de algumas coisas. Vamos tentar aqui. Você pode iniciar que nós vamos tentar. Deixa eu abri-lo aqui. Não é o PowerPoint do Dallagnol, não, não é? A gente aprendeu. Conversando com a gente, com os amigos todos, eu vou para um caminho um pouco diferente do que eles estão trazendo e que é importante, que é a questão do processo em si. Eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, sou uma pessoa que mexe com tecnologia e nas imagens que a gente ia colocar e mostrar aqui, eu acho que nem precisa não, Cleiton, eu perdi esse tempo. Está ok. Só para informar, mas... Vamos mostrar que tudo que a gente está falando aqui tem print... É porque nós fomos avisados aqui que 24 horas antes a gente tem que informar que vai ter exibição. Não, porque a gente fez ali isso agora à tarde. Quando começou o processo, quem mexe com a internet sabe que para você poder acessar um site pelo celular tem que ter protocolo de segurança, HTTPS. Eu não sei se a Janaína pode explicar para a gente por que toda vez que lança um site, o governo de Minas, demora uns 3, 4 dias para eles botarem uma coisa óbvia que qualquer criança que mexe com o domínio BR sabe que tem que ter o HTTPS, que é um protocolo de segurança. Durante dois dias da campanha, deputado Bosco, não pôde ser feita a eleição funcionar porque ninguém conseguia votar. Só conseguia votar quem usava o computador. Mas nós sabemos hoje em dia que a maior parte das pessoas usa o celular. A gente não conseguia que as pessoas... A gente tentava mobilizar as pessoas, as pessoas não conseguiam votar porque o celular não aceitava. Essa é a primeira questão. O sistema, entre aspas, porque não é um sistema, o que a secretaria ofereceu para a eleição foi um Survive Online, que é o Lime Survive, que é um sistema de formulário de pesquisa que tem versões gratuitas ou pagas, quer dizer, uma coisa das mais simples possíveis que foi utilizada pela secretaria, não validava automaticamente o CPF, algo que qualquer criança, mais uma vez, eu cito porque minha filha tem 8 anos e ela consegue fazer isso. Consegue criar sistemas que valide já pelo Gov.br, que consiga saber pela Receita Federal se o CPF é válido ou não. Beleza. E, mais importante, não validava as datas de nascimento. Essa informação é muito importante para quem viu as notícias que foram vinculadas na mídia. A gente teve várias... E isso está nos prints, deputada Rohana. Teve vários eleitores que, quando foram votar, votar o CPF, aparecia que o voto já tinha sido computado. Seu CPF já foi usado. Nós reclamamos, falavam, não, isso não pode. E aí, a resposta que também tem o print foi, o nosso sistema de TI está olhando no... A nossa equipe de TI está olhando o sistema. Primeiro que é um sistema que não é da secretaria. Como é que eles olham? A resposta que veio depois é, já identificamos os e-mails, esses CPFs, pode mandar votar de novo. Ou seja, demonstra claramente que a equipe que estava da secretaria mexendo, tinha acesso aos dados e conseguia operar, tipo assim, um voto que foi dado errado no CPF, ele podia mudar esse voto. Isso tudo tem ali a pessoa falando. O servidor que estava no nosso grupo de WhatsApp que representava a Secult no processo. É o servidor. Hã? É, lá? Quem que é o servidor? Era a que estava representando era a Jade, que estava no processo lá com a gente, que hoje não está mais na secretaria. Seguindo aqui, a gente tem um problema maior que, logo depois que veio na habilitação, a gente recebeu uma primeira mensagem no dia, acredito, dia 18, dia 18, que foi o resultado preliminar. O resultado preliminar mostrou que eles fizeram uma análise por amostragem e alguns votos tinham problemas. Foram considerados inválidos, como qualquer eleição. Foram considerados inválidos. Certo? E esses votos, primeiro, já foram colocados no site, esses votos, que foram considerados inválidos por amostragem, o nome da pessoa e o voto que era secreto. Isso já de cara fere a lei geral de proteção de dados. Por que que acontece? Uma coisa que era secreta foi exposta lá o nome inteiro da pessoa, às vezes a data de nascimento, alguma coisa que invalidou, mas tinha dados da pessoa lá e seu voto que não era para ter sido divulgado. Ficamos esperando a validação disso. No dia 27, teve a reunião, não é, Jussara? 27, eu acho que foi a reunião em que saiu o resultado da validação de todos os quase 17 mil votos. Certo? Dia 31, sai para a gente uma notícia, nós estávamos esperando, e olha como isso é, chega a ser quase um assédio moral. Nós já estávamos, no dia 31, conversando entre nós sobre política pública, a gente sabia quem tinha ganhado. A gente sabia como, a gente já estava discutindo a partir da posse o que a gente ia fazer, como nós íamos conversar, quando a gente vai visitar a cidade do outro para poder fazer uma questão de regionalização, as demandas que estavam acontecendo, isso era dia 31. Durante o dia inteiro, a gente no grupo perdendo o resultado, que deveria sair dia 31, o resultado final. Quando sai, às 18h09, a gente recebe no grupo um recado, não saiu o resultado final, saiu um comunicado da Secult. Foi isso que falou, está lá no grupo. Vamos ver o que era o comunicado. do comunicado é a carta do secretário avisando que foi encontrado indicativos de fraude. É uma carta com um anexo com 30 e poucas páginas, com nomes de pessoas, expondo nomes de pessoas, expondo votos e declarando que isso ali era um indicativo de fraude. Em nenhum momento ficou claro a separação entre o que era fraude e o que era erro do próprio sistema. Eu tenho aqui, isso aqui eu faço questão de mostrar porque o deputado conhece. Então, eu vou levantar aqui rapidamente e vou mostrar para o deputado. Isso aqui está no segundo prono. Esse nome está como indicativo de fraude. É a vice-reitora. É. Então, nós temos, por exemplo, a vice-reitora de uma faculdade do sul de Minas que está lá nessa lista como possível fraude e eu tenho também o print dela falando assim, Cassiano, votei em você. Então, o dela não é fraude, entende, deputado Rolohan? O dela não foi feito uma peneira. Misturaram fraudes de indicativos segundo eles de falecidos que votaram que no total são mais ou menos uns 43, se eu não me engano, no universo 900. São 43 no universo de 17 mil votos. Votos invalidados, votos nulos e brancos existem em qualquer eleição e essa porcentagem em nenhum lugar do mundo invalidaria uma eleição. Invalidaria. E veja bem, a gente está aqui falando que não é para se teve indicativo de fraude que não era para ir atrás e investigar, não. Só que o que aconteceu foi que invalidaram uma eleição setorial por conta de 43 votos e usando um universo de 900 votos inválidos como justificativa. não bastasse isso, aconteceu uma coisa esotérica quase, sabe? Porque o nosso amigo secretário, ele assina um documento interno dentro do SEI, quem aqui já mexeu no SEI, sabe que a gente não tem acesso aos documentos enquanto eles não se tornam públicos, enquanto eles estão lá transitando lá dentro. então, o secretário assina o documento, isso está lá no site agora que ficou público, às 17h46. Nós recebemos uma divulgação no WhatsApp, não foi nem por e-mail oficial, nem nada, da publicação, acabou de ser publicado no site da Secult, às 18h09 do dia 31. Mas o jornal O Tempo tinha uma matéria completa, veja bem, o jornalista, preste atenção, o jornalista, ele tem que ler a notícia, refletir sobre a notícia, procurar informações sobre a notícia, e lá ele fala, inclusive, fontes da Secult, segundo o secretário, só que a notícia do Tempo dá às 17h37, ou seja, ele tem uma notícia publicada nove minutos antes do documento ser assinado, e ele cita o documento. ele cita partes do texto do documento, deputado. Entende? Então, assim, ou... Não, tem não. Ou seja, a gente tem aí uma linha jornalística em Minas ligada à mediunidade, que consegue antecipar documentos da Secretaria de Cultura. Não bastasse isso no dia 2, no dia 2 de fevereiro, e aí eu pergunto para você, deputado Cleito, você sabe de cor o nome de quantos corredores, assim, que você sabe que você viu na mídia? Eu não sei, porque faz parte do cargo e da ética do cargo a descrição. No dia 2 de fevereiro, e isso que me incomoda, muito mais, Janaína, do que a questão de tem indicativo de fraude, vamos investigar, porque isso é óbvio. Mas no dia 2 de fevereiro, aparece foto de capa de uma matéria, o corregedor afirmando que havia esse indicativo de fraude, já meio que direcionando a opinião pública para esse indicativo de fraude, e ele afirma, recebi ontem, deixa eu ver se eu consigo aqui falar exatamente a frase dele, não consigo, mas ele diz lá na reportagem, dia 2 do 2, na Itatiaia, ele fala o quê? Recebi ontem orientação da Secult para que a gente possa investigar. Ou seja, ele recebeu uma orientação, nessa orientação ele já emitiu uma opinião, ele já emitiu uma reportagem, certo? E aí, pelo SEI, que é o oficial, o caminho oficial dos documentos, a gente sabe, pelo SEI, acompanhando, que ele só recebeu esses documentos no dia 16 do 2. Dia 16 do 2 que ele recebeu. Ou seja, mais um trabalho mediúnico, 14 dias antes ele já tem, entendeu? Informações para levantar hipóteses, para dizer que talvez o servidor vai ser exonerado. Isso é, assim, é muito sério. E por isso que eu quero levar isso para frente, nesse ponto, não só a questão política importante do CONSEC, que depois o nosso amigo vai falar, o Lucas vai falar, que a gente já conversou sobre isso, mas eu acho importante entender qual que é o interesse dessa questão midiática. Por quê? Se a deputada Lohana, o gatinho dela estiver em cima da árvore, ela ligar para os bombeiros, aí ela liga para os bombeiros para buscar o gatinho. Chega um tanque de guerra, um helicóptero descendo um homem de corda da SWAT, ela pensa assim, poxa, meu gatinho não é tão importante. A árvore tem alguma coisa. Entendeu? Por que, veja bem, não é verdade? Tem alguma coisa nessa árvore. Por que mandaram tanta gente para cuidar do meu gatinho? Foram-se resgatar teu marido na árvore. Mas você entende, veja bem, para que tanta energia de botar já direto uma notícia rápido, antes que a opinião pública fale qualquer coisa, já temos uma notícia no tempo. Antes de qualquer coisa, já temos o controlador falando alguma coisa. o que isso tem a ver quando a gente vê todo o desmonte que é feito com os servidores da Secretaria de Cultura, quando os mesmos servidores... Eu falei brincando ali fora, eu cumprimentei a Janaína como se ela fosse minha amiga. Aí que eu lembrei, nossa, eu nunca conversei com a Janaína. Porque qualquer coisa, qualquer área que apareça da Secretaria de Cultura, é a Janaína, é o Dom, são sempre os mesmos. Por quê? Porque não tem ninguém. Não tem ninguém para trabalhar. Toda, se você for falar assim, vamos fazer uma licitação de cafezinho da Secult, vai estar lá a Janaína, vai estar o Zé Júnior, vai estar os mesmos. Entendeu? Vão estar sempre os mesmos. Não tem mais ninguém que trabalha lá. Então, a questão maior é entender onde está o interesse dessa força toda em cima do Conselho, em cima deste Conselho. Porque, pode falar assim, não, foi coincidência, foi alguma coincidência, mas, por verossimilhança, eu já penso o seguinte, tem alguma coisa aí. É só isso que eu quero levantar. Obrigado, maestro. Suas considerações iniciais, os questionamentos, que esperamos que sejam devidamente respondidos ao longo dessa audiência. Passa a palavra para o Lucas Cristian de Oliveira, gestor de projetos culturais e também eleito para uma cadeira no CONSEG. Com a palavra, Lucas. Gostaria de desejar boa tarde e agradecer o espaço para que a gente possa discutir e construir coletivamente o setor cultural em Minas Gerais. Meu nome é Lucas Cidraque. Aqui hoje, eu não represento somente a mim, mas represento o setor de produção e técnica, a qual eu vou ocupar o Conselho representando, mas também represento as diferentes lutas que o meu corpo carrega, incluindo as lutas em prol da identidade e sexualidade, através do meu trabalho com o Celos, através do meu trabalho no município de Belo Horizonte como conselheiro de cultura a nível municipal. Mas, falando a nível estadual, a gente precisa primeiro contextualizar o período de dificuldades que a sociedade civil enfrenta dentro do próprio Conselho. A gente tem aqui do lado a Jussara, que vai trazer um pouco mais dessa realidade, que a gente entende que o Conselho, e isso tem registrado em ata, vem sofrendo represálias, vem sofrendo tomadas de decisões que vêm de uma maneira muito unilateral, de uma maneira impositiva, o que mostra que a sociedade civil não está em um ambiente no qual se sinta representada. E, quando a gente passa para entender todo esse processo, a gente consegue visualizar que a plataforma tinha diferentes falhas, que todo o processo eleitoral foi conduzido de uma maneira com muitas incongruências, poucas respostas, e dá um entendimento, uma interpretação de que era um processo falho feito para falhar na hora exata. A gente está entrando num processo que o orçamento de cultura em Minas Gerais vai sofrer muitos impactos, uma vez que a gente está entrando num período de diferentes programas a nível nacional, através do trabalho que o Ministério da Cultura tem desenvolvido, e é pertinente e interessante observar o conselho sobrecarregado, precisando ter a sua renovação no quadro de pessoas que estão ali para representar Minas Gerais, cansados e precisando ter essa alteração por causa de todo esse desgaste. E a gente entende que a gente está aqui não só para discutir todo o processo para a gente ocupar o conselho, de fato, mas também para construir esse conselho para que ele seja, de fato, representativo num momento pós-posse. 11 pessoas da sociedade civil não basta para representar toda a diversidade cultural, toda a diversidade de produção de arte e cultura no nosso Estado. Nós precisamos trabalhar junto com essa comissão não só para tomarmos posse, mas também para construir esse conselho a nível estadual, entendendo as diferenças das regionalidades, puxando reuniões e construindo as cadeiras para que todo o Estado se sinta representado, mas não só isso, mas também as diferentes identidades, falando da população preta, da população indígena, da população LGBT, que precisa estar nesse conselho para que, de fato, ele seja representativo. Hoje em dia, o grupo que se organiza e, pela primeira vez, tem a oportunidade de falar a sua versão a nível midiático, a um nível amplo, a gente tem um entendimento de que esse grupo que ocupar esse espaço de poder e decisão é muito pequeno, não representa a diversidade de produção mineira. Então, a gente entende que, nesse momento, a gente precisa ocupar o conselho, sim, para, lá de dentro, construir, junto com essa comissão, toda a capilaridade que o setor cultural precisa. E isso reflete não só na estrutura e nessa ocupação desse espaço, mas também de discutir a relação do quadro de servidores em relação a que atende a cultura no nosso Estado. Eu gosto de usar a metáfora que o setor cultural é um bando de gente de fratura exposta, sangrando demais, e a gente chega em um posto de saúde e tem um médico para cuidar de trocentas pessoas. Isso é um absurdo. E, sobre a questão do secretário não estar aqui, eu entendo que ele buscou a representação, só que isso, para mim, age de uma maneira covarde. Eu entendo que ele está no período de férias, só que isso se estende há meses, não é um processo de agora. Então, para mim, é vergonhoso a Secretaria de Cultura deixar para pessoas sobrecarregadas o fardo de vir aqui apanhar em nome de uma organização, de um órgão que é representativo. Então, aqui, a gente está construindo, e aí eu já peço alguns encaminhamentos, para que a gente construa um grupo de trabalho, para que a gente possa trabalhar não só sobre a posse, mas sobre essa estrutura de representação em relação à sociedade civil. Onze pessoas não é representativo nem para um time de futebol que precisa de reserva. Imagina para o setor cultural em Minas Gerais. Então, assim, além de todos os incômodos, e aí, só para finalizar, a gente precisa evidenciar o caráter prejudicial que é todo esse processo de narrativa construída em torno desse processo de fraude. Quem que fraudou? Que processo é esse? Quem são essas pessoas? Porque, neste momento, a opinião pública perpassa de um conselho que vai ser ocupado por pessoas que fraudaram, e isso deslegitimiza, e isso desmobiliza o conselho e esse espaço de produção, além de que, todo instante, nós somos acusados de um crime que ninguém sabe qual é, de fato. Quem são essas pessoas? Porque é sempre indício de fraude, suspeita de irregularidade. Suspeita de quem? Então, a gente está aqui não só para construir esse conselho, para gerar essas possibilidades de ocupar e ter essa representatividade, mas que o processo seja transparente, que a gente entenda o que está sendo dito e como está sendo dito. Nós, para prepararmos para essa audiência, para essa reunião, a gente não sabe qual é o processo de investigação que está sendo feito. Os CPFs, eles estão sendo balizados só pelas pessoas ou pelos IPs? Como está se dando toda essa problematização em relação ao processo eleitoral do nosso conselho? E aí, isso passa também o entendimento de como essas estruturas são pensadas. De novo, parece que montaram uma cama de gato para a gente e a gente está caindo. Parece que foi um processo feito para ter palhas e falhar exatamente no momento que Minas Gerais mais precisa da incidência da população nos espaços de tomada de decisão. Muito obrigado e passo a sequência às falas do resto da mesa. Muito obrigado, Lucas. Com a palavra, Jussara Braga Baços, professora, artista de dança. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui nessa mesa e dizer que eu quase não estive aqui, sou professora, e estou aqui por uma greve que ninguém sabia que aconteceria. Então, pelo menos, foi possível estar de última hora. Peço até desculpa por não ter falado antes. Bom, hoje eu estou aqui como representante do conselho, não representante do conselho, como conselheira, eu ocupo a cadeira de dança, juntamente com o Enderson Godoy, mas, principalmente, como presidente da comissão eleitoral, para dizer também um pouco do lado da comissão e relatar como é que esse processo todo se deu. É importante dizer que esse processo está se estendendo há muitos meses, eu agora não sei nem precisar, mas a gente vem vindo de um estado de presença de exaustão por parte do conselho e, desde que a gente enfrentou uma conferência estadual de cultura completamente em questões críticas, vamos dizer assim, a gente tem estado com essas questões muito mais vivas no nosso corpo, mas isso nos permitiu também nos aproximar um pouco dessa equipe que hoje está na secretaria e a gente tem percebido que esse adoecimento é mútuo. Então, a minha fala vem nesse lugar também de não silenciar o que acabou de ser dito, que eu quero começar por aí, exatamente para continuar esse assunto, que a gente não quer mais ficar lidando com uma equipe tão defasada, a gente não quer mais ficar lidando com pessoas que estão trabalhando de madrugada, a gente não quer mais ficar segurando pessoas que estão desmaiando na nossa frente em plena plenária, em reuniões públicas, porque eu pessoalmente já passei por isso com amigos queridos, pessoais, e eu não quero enfrentar isso de novo, é um relato muito pessoal e muito forte que eu tenho feito em todas as reuniões. Então, não sei como, mas a gente precisa que essa equipe seja ampliada e tratada com um pouco mais de dignidade mesmo, porque são pessoas que trabalham muito e que, quando têm condições para isso, sempre nos dão um retorno com muita efetividade. Então, esse é o primeiro lugar que eu gostaria de colocar, que a gente está vendo isso e pedindo que isso seja visto há algum tempo também por parte de quem pode fazer alguma coisa, que é quem é responsável pela atual gestão. Bom, eu presido a comissão, eu faço parte da comissão junto com outros quatro conselheiros e fiquei presidente dessa comissão porque nós todos fomos reconduzidos a um novo mandato e o processo de recondução é que esses cinco ocupem a comissão eleitoral da próxima eleição. Dessa forma, a eleição se iniciou de modo com que a comissão, a gente só teve acesso à questão da atuação dos candidatos dentro do setor aos quais eles estavam pleiteando. Então, o que a comissão fez nesse processo? A gente avaliou todos os portfólios, todas as cartas de indicação, de recomendação das instituições culturais e a gente não teve acesso a nenhum dado sensível, a nenhum documento pessoal de candidato nenhum. Isso tudo foi feito por parte da secretaria na época, que foi quando foi identificado, à medida que a comissão ia trabalhando, esse processo era feito pela Secult. E aí, ao final do nosso trabalho, ao final, a finalização do trabalho da comissão, a gente foi informado no dia 5 de fevereiro, e aí a gente tem alguma divergência dos dias, no dia 5 de fevereiro, a gente é informado enquanto comissão que o processo seria suspenso. Então, a gente já tinha finalizado os nossos trabalhos, a gente já tinha feito todas as habilitações e inabilitações dos candidatos devido à atuação de portfólio, enfim, comprovação, e aí a gente é avisado desse processo. Com isso, eu quero dizer que a gente não foi consultado, nós não deliberamos sobre esse caminho, porém, frente a tudo que nos foi dito, a gente entende que esse processo foi necessário e, a partir desse momento, a comissão não tem mais atuação com relação ao processo de fato. Neste momento, daí em diante, a gente tem um grupo de candidatos com os quais eu até pedi para ser adicionado, eu não estava lá, falei, enquanto presidente, acho que é bom a gente estreitar esse diálogo. Entrei nesse grupo para tentar mediar mesmo as informações, porém, a gente não tinha mais nenhuma informação, porque o processo tinha ido para a CGE e, realmente, é um processo muito demorado e a gente agora, só no dia 24 de abril, eu estou falando de uma eleição que teve essa reportagem, a eleição começou no ano passado, essa reportagem muito complicada no dia 30, essa suspensão avisada na comissão no dia 5 de fevereiro, a nossa reunião apenas no dia 24, entendo que houve uma troca de gestão, entendo, mas o que eu quero frisar é que também o conselho ficou cinco meses sem se reunir, a gente pedindo reuniões, então, a gente está falando de uma realidade muito complicada, porque tem a LPG que está acontecendo, essa equipe está completamente tomada de coisas que são imediatas, que são urgentes, então, tudo é muito urgente, como diz o exemplo do Lucas, são fraturas expostas para um médico só tratar. Então, a gente, no dia 24 de abril, agora, a gente teve uma reunião que foi a 47ª reunião ordinária do conselho, onde o corregedor finalmente veio falar conosco e trouxe alguns esclarecimentos que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho importante, mas essa reunião está no YouTube da Secult, então, ela está disponível publicamente e integralmente lá para todos. Primeiro, ele esclarece para a gente que a CGE tem algumas frentes e uma delas é o combate à corrupção, e também auxiliar na gestão pública, fazer a correção administrativa e auditar processos. E aí é quando ele deixa muito claro que a CGE vai auditar processos e não pessoas. Então, não tem uma questão criminal que vai acontecer, que vai chegar para nós uma resposta direcionada às pessoas. E aí, ele disse que esse processo, o Rodrigo Fontenelle, disse que esse processo passou primeiro por uma que eles chamam de primeira linha de defesa, que foi o processo feito dentro da Secult, que foi essa primeira identificação de possíveis fraudes. E aí é uma coisa que eu já disse em reunião, está lá gravado, gostaria de dizer aqui de novo que para a comissão e para o CONSEC, em nenhum momento chegou para nós a afirmativa de fraude. Isso a gente tem falado muito com os candidatos, a Secult tratou conosco sempre com indicativos, possibilidades, possibilidades, porém, essa reunião, essa reunião não, desculpa, essa reportagem abre o título de uma reportagem muito, para mim, na minha impressão, muito infeliz, falando em fraude. E aí eu entendo que isso faz um divisor de águas quando a gente vai conversar com a sociedade civil e vai entender o que está, vai encostar nessas questões que são muito caras, que é a nossa dignidade e a nossa imagem. Então, dentro da Secult isso não aconteceu, porém, essa reportagem foi muito incisiva. E aí a Secult identificou esses 910 CPFs, e aí eu quero deixar claro que são 910, porque, em um certo momento, na reunião do dia 29 de janeiro, nós tivemos esses dados retornados a nós, até o momento não eram 910, eram 1.090 e poucos dados, votos, porém, um deles, uma categoria deles, era dependente de regularização. Isso quer dizer que eles estão irregulares na Receita Federal por N questões. E a gente tinha a possibilidade de validar ou invalidar esses votos, que são 155, e aí a gente validou, porque a gente entende que essa suspensão de CPF pode acontecer por inúmeras questões, inclusive pessoas que não têm entendimento sobre isso, têm dificuldade de fazer essa regularidade, essa regularização do CPF, então nós validamos 155, por isso o número cai para 910. Então, enfim, a Secult identifica esses 910, e aí nos é informado que esse processo vai para a CGE em fevereiro, dia 5 de fevereiro. E aí entra, então, as duas áreas da CGE que o Rodrigo esclarece para nós, que é a primeira área, que é a de auditoria, que vai olhar para esse processo para sugerir algumas melhoras, mas aí uma segunda área também entra que é o núcleo de combate à corrupção, porque ele entendeu, ele nos disse que a equipe dele entendeu que era necessário olhar os dados sensíveis da eleição, IP, votos, alguns códigos que são muito específicos. E aí, nessa reunião de abril do conselho, ele já classifica esse processo como um processo muito atípico, e ele indica que num processo que ele considera sendo normal, ele diz, por exemplo, que em análise de 100 mil CPFs, encontra-se ali dois ou três falecidos. Isso é um processo considerado normal. no da eleição do conselho, em 16 mil CPFs foram identificados 49 falecidos. Então, aí ele já identifica como um processo mais cauteloso de ser analisado, com mais profundidade, e aí ele classifica nas palavras dele como um processo bastante atípico. Outra coisa que ele traz para nós já de dado nessa reunião é que, por exemplo, um IP de um computador, ele tem registro de 320 votos, que é uma coisa que a comissão debateu antes de ter esse dado em mãos. Nessa possibilidade, a gente já vinha debatendo várias questões ao longo do processo. Quando ele traz esse dado para nós, ele fala o seguinte, o que a gente pode olhar? Isso é um dado, isso é um dado, um IP 320 votos. Mas isso, por exemplo, não é uma responsabilidade do candidato, então ele não pode ser culpabilizado, é natural que se coloque um computador para que os votos aconteçam naquele computador dentro de uma instituição, dentro de um departamento, então não é uma coisa ilegal, mas dentro desse dado também pode-se olhar se esses 300 votos são para um candidato só ou se eles estão bem divididos, o tempo entre eles, enfim, ele vem trazendo essas questões para nós. E aí ele diz que, dali daquela data que foi no dia 24, ele nos pede duas semanas e até três de prazo, que a gente tem solicitado prazo desde sempre, muito para a Secult, e aí nessa vez a gente solicitou diretamente a ele, ele disse que seria entregue o relatório em duas a três semanas, porque a equipe já estava finalizando, e que ele viria de duas formas, ou dizendo que encontrava indícios, mas não identificava fraude, ou que identificava fraude e que poderia indicar ou não a anulação do processo, deixando bem claro que quem vai deliberar sobre isso é a Secult, uma vez que o processo é direcionado para a Secult, não para a comissão. Bom, deixa eu ver o que mais. Frente a isso também, eu solicitei que esse relatório fosse não apenas encaminhado, mas que a gente fizesse uma reunião para que a comissão pudesse também tirar possíveis dúvidas, entender possíveis questões que não fossem da nossa alçada, para que isso fosse claro e que a gente também pudesse favorecer essa comunicação. E é isso, com relação, a gente teve um comprometimento dessa reunião ser feita, a gente está aguardando esse momento, pelo que a gente acompanha lá no SEI, isso está finalizado ainda na CGE, mas parece que ainda não chegou para a Secult, assim que chegar para a Secult será encaminhado para nós, da comissão, e ainda esse é o atual momento, nós não temos uma resposta, pensando que hoje é que dia? Desculpa, 22, estamos completando quase 30 dias dessa informação. Então, é isso, esse é o estado da arte atual desse processo que eu falo. E gostaria de dizer que a comissão teve essa... algumas... Eu gostaria de ler, na verdade, o relatório, para não deixar nada passar. A gente teve vários apontamentos, e a primeira delas é a plataforma, uma vez que uma plataforma de fato decente, de ter um afinamento dos dados, um cruzamento dos dados, pouparia o trabalho de toda a equipe que já estava sobrecarregada, e aí foi uma época muito mais complicada. E aí eu gostaria de ler aqui o relatório da comissão que nós enviamos a sociedade civil de modo geral, mas também aos candidatos, principalmente. Caros candidatos ao CONSEC, detalhe, o bienio ainda era 2023 e 2025, a gente já está defasado com essas datas, e demais interessados à sociedade civil. O presente relato visa apresentar o trabalho realizado pela comissão eleitoral das eleições para o CONSEC, para o Conselho Estadual de Políticas Públicas, do bienio 23-25. Um, a comissão eleitoral teve como função discutir e deliberar acerca da minuta do edital, bem como alguns dos aspectos que delineiam o processo eleitoral. Dois, optou-se por uma votação ampla e mais democrática, permitindo que toda a sociedade civil residente no Estado de Minas Gerais tivesse o direito a um voto por CPF. Três, coube a comissão analisar a adequação dos portfólios dos candidatos, documento obrigatório, e validar sua adequação como comprovação de atuação pelo tempo determinado no edital, no setor ao qual o candidato estava pleiteando sua candidatura. Após a comissão encerrar os seus trabalhos, a Secult convocou uma reunião em caráter de urgência para comunicar à comissão que o processo eleitoral passaria por uma conferência técnica por parte da controladoria do Estado, pois havia sido recomendada pela assessoria jurídica da Secult, o encaminhamento do pleito aos órgãos de controle do Estado para verificação de possíveis irregularidades e decisão no prosseguimento do processo. Por fim, cabe ressaltar que a comissão restringiu seus trabalhos às atribuições técnicas previstas no edital. Os encaminhamentos administrativos posteriores à atuação da comissão são levados adiante pelo órgão gestor, no caso, a Secult, e aos demais órgãos do Estado responsáveis pela verificação de irregularidades formais. Dessa forma, o processo eleitoral está seguindo suas tramitações formais com a lisura garantida pelos órgãos de controle. Também esclarecemos que toda e qualquer questão acerca da eleição foi debatida e votada democraticamente em reuniões oficiais e sempre na presença dos membros da comissão. Por fim, a respeito da matéria jornalística divulgada após a comissão oficial, após a divulgação oficial do resultado do processo eleitoral, a comissão não teve conhecimento prévio sobre o conteúdo. Belo Horizonte, 3 de abril de 1924. Então, esse é o nosso relatório final até o momento e a gente vai ainda voltar nesse relatório da CGE para poder entender como que se prossegue, quais são os próximos passos desse processo inacabável que se estende há tantos meses. É isso. Obrigada. Obrigado. Professora, Sara, nós depois vamos voltar ainda na sua fala. Tem algumas perguntas, a hora de ouvir a Janaína, que é aqui sempre parceira dessa comissão, que é superintendente de Fomento, Capacitação e Municipalização da Cultura, representando aqui o secretário Leônidas. Janaína, com a palavra. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Cumprimento a todos da mesa. Acho que depois desses fatos todos que a Jussara trouxe, me sobram alguns pontos que eu gostaria de abordar. O primeiro fato é que a Secult ainda não teve acesso a esse relatório. A informação que o senhor recebeu no WhatsApp, ela procede. A informação que a gente teve é que não foi concluído ainda o relatório e que tão logo fosse concluído a Secult seria comunicado e, conforme a reunião do CONSEC, a gente marcaria essa reunião com a comissão para apresentar o relatório e a Secult entender de que forma ela pode atuar. Esclarecer que em nenhum momento, como a Jussara já tinha abordado, a Secult usou a palavra fraude. A Secult trabalhou o tempo todo no sentido de verificar essa votação, verificar os votos, verificar os votos votos válidos. Foi identificado algumas possíveis situações, como a Jussara relatou, de CPFs que estavam pendentes na receita. Então, não necessariamente ela tinha uma questão de que o CPF estava irregular no sentido de que faltava número ou não condizia com o nome da pessoa que foi colocado no voto. Então, a Secult fez essa verificação. Quando foi constatada algumas questões da votação no que se refere ao CPF, foi orientada a secretária à época do Consec, que foi a Jade, a fazer a verificação de todos os votos. E a equipe se debruçou no meio da LPG também, dividimos parte da equipe para fazer a verificação de voto a voto. Então, foram verificados todos os CPFs. E todos os comprovantes dessa verificação, elas foram colocadas dentro do processo de votação para que fosse composta o relatório da Secult. Então, a Secult fez o relatório no sentido de foi identificado esse ponto, esse ponto, esse ponto. Em nenhum momento a Secult utilizou a palavra fraude. A reportagem, inclusive, que foi mencionada, que veio com a palavra fraude, pegou, inclusive, os servidores da Secult de surpresa, porque falava até de responsabilização de servidores. Então, eu lembro que muitos ficaram, quem trabalhou verificando o CPF começou a ficar tenso, no sentido, eu só fiz uma verificação de CPF. Como que agora chega uma reportagem de responsabilizar servidor sobre essa verificação? Então, é importante a gente falar também, quando a gente traz, a Jussara mesmo falou que essa aproximação do CONSEC, da comissão, junto aos servidores da Secult, ela foi importante, porque foi importante também nesse ponto, de verificar que a gente fez o trabalho de fazer essa verificação e que, em conversa com a CGE, era necessário, tendo em vista que foi verificado essas possíveis irregularidades. E aí, a matéria foi infeliz no sentido de colocar o título e, durante a reportagem, também, colocar essas pautas, do sentido de responsabilização de servidor, até mesmo de processos. Cumpri e ressaltar também que a Secult, ela não pode e também nem tem a intenção de fazer nenhum processo criminal aqui, porque, uma que não está na alçada da Secult, essas questões. E, por isso, depois de ter identificado, chamamos, primeiramente, o setor interno para explicar se foi verificado isso e que a recomendação foi que encaminhasse para a CGE exatamente porque a CGE, falando sobre o site, eu não vou saber te explicar, porque eu realmente não tenho esse conhecimento e esse domínio na TI. então, foi passado para a CGE que a CGE, sim, tem ferramentas e mecanismos, inclusive, para verificar IP da máquina. O que a Secult fez com a equipe dela foi verificar os CPFs junto à receita. Então, esse foi o único trabalho da Secult de fazer toda essa verificação e juntar dentro do processo. A partir daí, como a Jussara colocou, foi encaminhado para a CGE esse relatório para que, então, eles pudessem fazer essa verificação, seja de IP, seja da possível irregularidade. E a Secult tem atuado juntamente com eles no sentido de estamos aguardando o posicionamento da CGE e o relatório finalizado. Na reunião do CONSEC, que foi presencial, na verdade, foi híbrida, que foi, inclusive, transmitida, convidamos o técnico da CGE e ele realmente falou isso. Vamos fazer toda a verificação e vamos trabalhar em duas frentes, ou com recomendações, ou a gente pode falar assim, olha, só invalida os votos e segue a eleição. Então, a gente ainda não tem nem sinalização do que pode vir nesse relatório. A Secult também está ansiosa, porque, como a Jussara mencionou, é um processo que ele vem se desgastando, ele está, acaba aqui passando os dias e sempre voltando nessa pauta. E o relatório? Nós temos o grupo do atual CONSEC, que isso é perguntado constantemente. Então, a Secult também está ansiosa no sentido de entender o que pode vir nesse relatório, para a gente, aí sim, o gabinete tomar as devidas providências, se é que vai haver alguma providência a ser tomada. Se só invalida os votos e os novos conselheiros tomam posse, se vai ter que haver uma recontagem, porque pode vir da CGE falando que o que foi invalidado está invalidado mesmo, ou pode vir falando não, na verdade, esses aqui valem. Então, por isso que foram colocados no relatório todos os votos, todos os 910, na verdade, todos, mais os 910 votos com esses indicativos. Quem vai falar se vai invalidar ou não, a partir dos cruzamentos de dados da CGE, é a própria CGE. Então, o que a Secult poderia fazer em sua alçada é fazer essa verificação e compor o relatório com os documentos comprobatórios. Então, a Secult aguarda esse relatório para aí sim entender o relatório e chamar a reunião com a CGE junto com a comissão eleitoral para entender, tirar dúvidas exatamente para que seja tomada qualquer providência que vier a ser tomada. Janaína, o que me preocupa, vou passar a palavra para a deputada Lohan e depois eu vou fazer algumas considerações, mas o que me preocupa, porque tem bastante coisa para falar, é preciso que se faça dentro da secretaria e juntamente com a comissão a averiguação de quem vazou para a imprensa algumas informações e alguns dados que coloquem inclusive a própria secretaria numa situação muito complicada, porque isso aqui nós estamos diante de um caso de polícia e de ministério público. A Jussara disse o seguinte, que eu vi da CGE que a mesma não vai auditar pessoas, mas auditar processos, mas nomes de pessoas foram expostos. A lei geral de proteção de dados ela foi sumariamente implodida. Nomes inclusive que apareceram de CPFs das possíveis pessoas que já faleceram. Alguém vazou isso? Foi algum membro do conselho que não foi reeleito? Insatisfeito por conta do processo? Foi alguém da própria secretaria? O fato é que se a secretaria não usou o termo fraude e aqui a fé pública nos faz acreditar na sua palavra, mas quem usou? Como isso chegou na imprensa que já tinha preparado uma matéria antes mesmo da publicação oficial. Então, dados sigilosos foram vazados. Isso é muito sério. Inclusive, aqui, uma pergunta do Lucas, a pergunta que ele coloca é muito séria. Então, se fraudou, quem fraudou? quem fraudou? E aí, quando você coloca a fraude, você expõe todos os conselheiros eleitos e uma acusação indireta de formação de quadrilha. E aí, lamento, mais uma vez, a não presença da AGE, mas eu gostaria, inclusive, de solicitar à consultoria que a gente faça aqui uma audiência de convidados onde o corredor responsável se faça presente e alguém da Advocacia Geral do Estado que venha aqui também nos dar essas respostas. Eu, se eu tivesse, vou falar por mim aqui, se eu fosse um cidadão que tivesse tido meu nome exposto, como alguns foram, eu já estava acionando a justiça contra o Estado. Só essas considerações, deputada, você tinha pedido a palavra, vou passar a palavra com a palavra da deputada Se vocês me permitirem, a Ariane mandou uma mensagem e pediu para eu ler. Sim, eu ia até ler, mas pode fazer a leitura, pode fazer, por favor. Professora, por favor. Ariane é cautelosa, deve ter enviado para vocês também. Bom, em nome da Ariane, que não está conseguindo acesso, vou ler a mensagem que ela enviou. Ela está na roça. Minas e nossas roças, não é? Ótima tarde. Saúdo todos da mesa e espectadores. Estou na zona rural do meu município, executando projetos e oficinas e exibição de filmes com conexão muito fraca e não suportando o Zoom online. Gostaria de contribuir e participar ativamente na discussão, mas não está sendo possível. Agradeço a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa por sempre trazer pautas e assuntos relevantes à cultura de Minas Gerais, um abraço a todos. A Ariane enviou para nós. Presidente, boa tarde. Em seu nome, eu quero cumprimentar toda a mesa. E, enquanto a gente estava ouvindo aqui, eu fiz alguns comentários com a Janaína dizendo a ela sobre como ela ficava apertada para justificar tanta coisa que precisava falar. e está sendo constrangedor, porque toda audiência que a gente faz e que o tema é a cultura e a Secretaria de Cultura, eu falo isso com a pessoa do governo que vem. Ora é você, ora é a Natália, assim, está realmente ficando constrangedor. O secretário está de férias, eu vou repetir o que eu disse na audiência do BDMG Cultural. se tem uma pessoa que não vai ser contra o direito trabalhista de alguém, sou eu. Férias existem para serem tiradas, as pessoas têm todo o seu direito. Mas a gente tem um problema muito colocado em relação à ausência de respostas que está acontecendo quando as pautas envolvem a Secretaria de Estado de Cultura. E hoje se entrelaça, se entrelaça com a Advocacia-Geral do Estado. Eu queria dizer aqui, presidente, que eu já acionei o líder do governo para falar sobre a ausência do advogado-geral do Estado, do doutor Sérgio, a não justificativa de ausência, porque ele não justificou, certo, consultoria? Não justificou a sua ausência e também não ter enviado ninguém. Eu acho que o advogado-geral do Estado vai precisar de alguma forma para aprender a importância e o peso dessa Assembleia. Porque ele não tem direito de, além de não vir, não mandar representante e não se justificar, porque normalmente quando as pessoas se ausentam, elas mandam um e-mail justificando a ausência, a gente recebe e a consultoria dessa casa é muito competente. É muito raro, pode ter acontecido algum erro hoje pela primeira vez que eu vejo, mas se tem um povo competente e bom de servir, são os servidores da Assembleia. Normalmente, a gente senta aqui com a justificativa na mesa quando as pessoas enviam. Então, assim, acho que o advogado-geral do Estado deve estar em um mundo paralelo, que é um mundo em que o Poder Executivo não presta contas ao Poder Legislativo permanentemente sobre o que faz. E aí, eu avisei o líder do governo, peço, presidente, que você, como presidente dessa comissão, um deputado mais experiente, líder do nosso Partido Verde aqui nessa casa também, notifique o líder de governo sobre isso, porque o deputado João Magalhães é um deputado muito parceiro e muito respeitoso da democracia e que entende muito o lugar da oposição, o lugar da base e o poder de fiscalização que essa casa tem. Então, acho que seria muito importante que ele recebesse a nossa consternação para ele saber que muito provavelmente vem aí uma convocação. A gente fica sem caminho quando esse tipo de coisa acontece. É um desrespeito muito grande. Então, eu deixo essa proposta, presidente, eu sei que a gente não vai decidir isso no calor das emoções aqui agora, mas eu não acho que uma convocação ao advogado-geral do Estado fica fora da mesa, fica fora de possibilidade, fica fora de roteiro pelo nível de desrespeito feito aqui hoje. e você sabe, o senhor sabe, presidente, que eu sou uma pessoa que advoga contra a convocação, que sempre tenta conversar, que sempre tenta convidar, que fala, bom, então vamos ligar, vamos explicar da importância, pede o líder de governo, pede o secretário de governo para conversar, porque eu acho a convocação um instrumento muito extremo, mas não vir, não mandar ninguém e não justificar a ausência é algo que pede uma medida muito extrema de voto, porque é um desrespeito muito grande. Eu gostaria muito que o advogado-geral do Estado ganhasse uma eleição para poder estar aqui nessa cadeira, ocupando o nosso lugar, fazendo o papel de fiscalização que a gente faz, para depois ver se ele tem coragem de fazer um negócio desse. Até porque a advocacia-geral do Estado, o presidente, está atrasada, está atrasada, como a Janaína trouxe. Na primeira entrevista que eles deram, naquele afã, de aparecer na grande mídia do Estado, eles falam em 30, 60 dias, AGE e CGE, 30, 60 dias para poderem entregar o resultado desse relatório. Bom, nós estamos com mais de 90 dias dessa entrevista. Se isso foi dito em janeiro, o tempo já passou, já mudou até a estação do ano. A gente já deixou de usar regata para colocar suéter, porque o outono já chegou. Então, não faz sentido que uma pessoa que, além de tudo, ainda está atrasada no seu serviço, se comporte dessa forma. Então, eu entendo, presidente, que a gente tem que tomar uma medida muito séria, porque sobre a SECULT a gente sabe o que está acontecendo. A SECULT está esvaziada, a SECULT está prejudicada do ponto de vista operacional, a SECULT está sendo penalizada pelo governo, a SECULT, a gente já sabe o que está acontecendo ali, do ponto de vista de gestão. Mas a AGE não está bom. A AGE não está não. A AGE continua poderosa, acabou de fazer concurso, tem um grande orçamento, representa o governo, inclusive nessas manifestações vergonhosas que o governo faz ao STF sobre a dívida de Minas. Então, assim, eles estão muito bem, eles estão muito bem e eles teriam condição de entregar as coisas no tempo necessário. Entrando nas questões mais práticas sobre a eleição do CONSEC. Eu acredito, presidente, que nós devemos fazer uma notícia para o Ministério Público, um pedido de providências, porque há uma quebra da Lei Geral de Proteção de Dados colocada. A Lei Geral de Proteção de Dados não é brincadeira, ela não foi instituída para que a gente trate ela como o governador trata todo o resto das legislações do nosso Estado. Então, como a gente tem uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados com exposição de CPFs, desde o cidadão da cultura popular do reinado até o CPF de uma vice-reitora, eu acho que a gente precisa tratar isso com um pouco mais de cautela, porque a Lei Geral de Proteção de Dados trata com sigilo e respeito até nome completo, quanto mais CPF. Até nome completo tem classificação do tipo de dado que eles têm lá na lei os dados sensíveis, os dados, todos os tipos de dados, até nome completo tem classificação. CPF vai ficar exibido dessa forma? Então, eu entendo que a gente tem, primeiro, uma questão muito clara de quebra da Lei Geral de Proteção de Dados. A segunda questão que a gente tem é essa ilação que está colocada, porque se você tem um site em que tem uma perspectiva de que as pessoas cometeram fraude e os servidores da Secult conseguem operar esse site com esse local de votação, eu acho que as ilações deveriam ser voltadas ao governo do Estado e não aos voluntários que querem participar do Conselho Estadual de Cultura, aos possíveis conselheiros, a quem concorreu, a quem quer ajudar a construir as políticas estaduais de cultura. Porque eu entendo como muito mais danoso, prejudicial e potencialmente criminoso quem fala abertamente num grupo de WhatsApp não pode ir lá porque agora vai dar para votar de novo, a gente mexeu aqui. Mexeu aqui em quê? Mexeu em quê? As coisas estão extremamente estranhas. Então, eu entendo que se essas ilações forem feitas, elas devem ser feitas a quem é dono de caneta, a quem ocupa cargo público, a quem tem poder ter responsabilidades quando toma posse. Eu entendo que é por aí que a gente deve fazer. Eu conheço boa parte dos conselheiros eleitos. Eu vou trazer o nome de uma, que eu sei que essa uma não vai se sentir exposta nem vai achar ruim. A conselheira eleita para o segmento de culturas populares e tradicionais, que é a Mariana, é de Divinópolis. É de Divinópolis. E aí, quando você fala que alguns candidatos ocorreram em fraude, você não diz quem são. Você deixa no ar que os quase 50 participantes podem ter cometido alguma fraude, algum crime, e fraude está tipificada no Código Penal. Você não está falando de uma coisa pequena, não. Você está falando de uma coisa tipificada no Código Penal, muito séria. Então, para dizer que pessoas da estatura das que estão nessa mesa, da estatura da Mariana, lá de Divinópolis cometeram fraude, o governo tem que ter muito cuidado para poder falar. E foi isso, foi esse o termo usado na entrevista para a Itatiaia. Foi essa a palavra escolhida na entrevista para a Itatiaia. Antes mesmo dos órgãos de controle, da Advocacia Regional do Estado e da Controladoria receberem as informações, como foi trazido aqui por todos na mesa. Então, a gente tem uma situação muito grave colocada, porque a gente está tratando da biografia das pessoas. A gente está tratando da história das pessoas. Para concorrer, tem que apresentar um portfólio. Para concorrer, você tem que mostrar que você tem representatividade, que você tem tempo de trabalho na área. Não faz o menor sentido tratar 49 pessoas como potenciais criminosos se você não tem nenhuma evidência clara disso colocada e se você sequer delineou quem são, dentro desses 49, os que incorreram em alguma fraude. E aí, outra coisa, presidente, a gente tem mais uma situação. Vamos trazer para uma eleição normal, porque o senhor já concorreu várias, eu concorri também, trazer para uma eleição normal. Se um candidato a deputado comete alguma ilegalidade, quem é penalizado é esse candidato. A gente não deixa de tomar posse aqui porque alguém cometeu alguma coisa errada. Então, essa é uma situação também que tem que ser colocada. Não cabe falar em invalidar o processo. Não cabe falar em invalidar o processo. isso é completamente desproporcional, não encontra paralelo e não faz o menor sentido. Se for para a gente falar em fazer alguma coisa, em tomar alguma decisão, e se alguém tiver cometido alguma ilegalidade, essa decisão tem que ser tomada, não há que se dizer em invalidar o processo, como a Seculte disse nesse relatório, nesse ofício aqui do SEI. O ofício de 8 de abril, em que eles falam, que podem invalidar o processo, que podem comprometer a lisura de todo o certame. Não há que se dizer sobre isso. Até porque vocês conseguem identificar para quem foram os votos de determinados CPFs e se todos eles forem provados como fraudulentos e não como erro de digitação e não como erro de site, vocês podem invalidar a eleição para aquela cadeira. Então, não há o que se dizer sobre invalidar todo o processo. A outra situação que a gente tem é o impacto que nós não temos o CONSEC ativo com as novas cadeiras eleitas já empoçadas, tem para esse momento que a gente está. A gente está no momento pré-LDO. Nós estamos no momento pré-lei de diretrizes orçamentares. Já, já, a LDO chega. E o CONSEC deveria estar, nesse momento, participando das diretrizes que serão colocadas para o orçamento da cultura do Estado em Minas Gerais, para o orçamento que vai vir na LOA no final do ano. Qual que é o impacto que a gente tem objetivamente, presidente, quando nós não temos o CONSEC, com as novas cadeiras eleitas e empoçadas, participando dessa construção? Qual que é o impacto que a gente tem com a LAB, com a Lei Aldir Blanc 2, sendo planejada e o CONSEC não atuando nisso porque os novos eleitos não foram empoçados? Então, a gente tem um prejuízo colocado para a política pública de Estado na área da cultura. Um prejuízo colocado, um prejuízo visível. E quem é responsável por esse prejuízo? Objetivamente, em primeiro lugar, a Secretaria de Estado de Cultura, por fazer um processo que não teve a sua complexidade abarcada para evitar esse tipo de situação, que não teve, por exemplo, uma conferência com o GovBR automática de CPF, como o site Simples tem. E, em segundo lugar, a Advocacia Geral do Estado junto à Controladoria Geral do Estado, que se comprometeram a fazer um relatório em 30, 60 dias, colocaram prazo porque eles quiseram e não conseguem atender o próprio prazo, trazendo essa situação a uma solução. Por isso, presidente, eu sugiro, para além dos requerimentos que a gente já assinou aqui, de pedir a CGE e a GE que nos enviam o relatório e tudo mais, que a gente também noticia o Ministério Público e peça, faça um requerimento ao Ministério Público e peça providências em relação a essa situação. Eu citei aqui várias ilegalidades. Eu citei ilegalidades que dizem respeito a infringir lei geral de proteção de dados. Eu citei irregularidades que dizem respeito às ilações que foram feitas pela CGE e pela GE chamando conselheiros e pessoas que tentam ser conselheiros de possíveis criminosos, como se 49 pessoas tivessem se organizado para poder disputar a cadeira de conselheiros estaduais de cultura, cometendo condutas ilícitas. Tem também uma irregularidade do ponto de vista do Conselho Estadual de Cultura não estar ativo e ajudando a construir a LDO. Isso tem impacto, porque o controle social não foi colocado na Constituição para fazer graça, porque é bonito, para poder chamar atenção e fingir que o Brasil é democrático. O controle social foi instituído por um motivo, ajudar o poder público a fazer política pública, a pensar a execução de orçamento, a pensar a diretriz legal. Então, a gente tem problemas muito colocados. Eu espero, Janaína, que assim que o secretário voltar de férias, ele peça uma reunião com a Comissão de Cultura. Eu tenho certeza, pelo nível de compromisso que o secretário apresenta, que ele está acompanhando essa reunião. Então, eu peço que, retornando de férias, o Leônidas solicite uma reunião com a gente. Não precisa ser audiência pública, mas que ele solicite uma reunião, porque ou o secretário atua como um advogado da pasta, junto a CEPLAG, junto a GE, junto a CGE, junto ao vice-governador, junto ao governador, para que a gente consiga resolver essa questão do apagão operacional que vocês estão vivendo e que todo mundo já constatou, ou a gente chega num momento em que fica difícil pensar em qualquer política pública de cultura. Os erros que a gente está vendo em relação à eleição do CONSEC, para concluir, presidente, são muito parecidos do ponto de vista de operacional, de dificuldade pessoal, de tudo que a gente observou na execução da Paula Gustavo. Eles vão se repetir na Léo de Blanc, são só pautas diferentes. Um, a gente está falando de recurso, outro, a gente está falando de eleição para conselho, mas as dificuldades todas se relacionam com não temos pessoal o suficiente para fazer a logística, para fazer o operacional, para fazer o braçal mesmo de todas essas operações que são grandes. A gente está falando de uma eleição que teve quase 20 mil votos, tem deputado eleito com um pouco mais coisa do que isso aqui na Assembleia. Isso é um negócio grande. Tem braço para fazer, tem que ter braço para fazer. Então, a gente tem uma situação muito clara, muito colocada, e eu deixo de encaminhamento, presidente, uma conversa sua com um pedido, um pedido ao senhor que converse com o João Magalhães, porque essa advocacia geral do Estado aqui, esse povo tem que ser convocado para aprenderem a ter respeito com uma pasta tão importante quanto é a pasta da cultura, com servidores comprometidos, com os trabalhadores da cultura de Minas Gerais e com a comissão. Bosco está aqui porque ganhou eleição, você está aqui porque ganhou eleição, eu estou aqui porque ganhei eleição. E são duas eleições, a primeira é a eleição para chegar aqui dentro e a segunda é para estar na comissão para convencer os pares, o senhor como presidente. Então, é muito sério que o advogado-geral do Estado não venha, não mande ninguém e não justifique a sua ausência. É um desrespeito muito grande com essa casa. Então, eu te peço para levar isso ao João Magalhães, porque, se for preciso, nós precisamos convocar essa turma aqui. Eu queria fazer só duas complementações depois. Só um minutinho, porque eu vou passar para o deputado Bosco que ele precisa se ausentar por conta de outro compromisso e depois eu te dou a palavra. Deputado. Muito obrigado, presidente, deputado Cleiton. Eu quero aqui, inicialmente, cumprimentar aqui a presença de todos os convidados, representando aqui diversos setores, segmentos importantes da nossa cultura de Minas Gerais, cumprimentar também a representante da Secretaria do Secult, Genaína, e dizer aqui, presidente, que, no meu sentimento aqui, ouvindo atentamente a fala de cada um dos convidados, do Pedro, do Cassiano, do Lucas e também da Jussara, nós percebemos que eles falaram com muita propriedade, com muita tranquilidade e, sobretudo, com muita preocupação com os desdobramentos do nosso CONSEC. Este, sem dúvida alguma, é um dos conselhos por demais importantes de Minas Gerais, que tem esse comprometimento com os projetos culturais de Minas Gerais, e nós sabemos que o segmento da cultura é o segmento que movimenta a nossa economia criativa, e que é um segmento que não pode parar. E foi dito aqui com muita propriedade com relação aos programas, tanto a nível de governo federal, do Ministério Federal, tanto quanto também os recursos advindos também do orçamento e de captação aqui do Estado. Então, o Conselho é um conselho que não pode parar, como essa casa, como a Assembleia, como os deputados, também não podem pararem e esperarem as coisas acontecerem de forma omissa. mas foi dito aqui também de que há essa movimentação por parte da Corregedoria, por parte da AGE, e também há essa preocupação, essa expectativa por parte da Secult, por parte do secretário Leônidas e de toda a sua equipe para que seja concluída essa análise, esse estudo que está sendo feito mediante tudo aquilo que foi colocado aqui. Está claro, obviamente, que o sistema é um sistema que não funcionou bem, porque, se tivesse funcionado bem, certamente nós não estaríamos tendo aqui esta audiência pública, então, houve falhas, de fato, o Cassiano colocou aqui, ele que tem conhecimento da área, realmente houve essa falha da questão do sistema, houve essa questão também extremamente preocupante, que foi o vazamento de dados de pessoas, pessoas vivas ou pessoas que já morreram de fato, e preocupante também, presidente, a questão do vazamento de votos, que são secretos. Então, é de fato, o conjunto de tudo isso é bastante preocupante, então, eu quero aqui me colocar à disposição do Conselho, juntamente com esta comissão liderada aqui pelo professor, e dizer, presidente, que, de fato, é preciso que nós tenhamos celeridade no processo. É preciso que os segmentos que estão avaliando, que estão analisando, que vão dar, que irão dar o parecer, que irão nortear as decisões da Secretaria de Cultura, possam ser de forma mais célebre, porque nós temos que definir, de fato, aqueles que estão aptos a serem impostados, possam ser impostados, exercer as suas atividades junto ao Conselho, e se tiver que ocorrer alguma punição, o que ocorra também, o governo tem deixado muito claro isso em outras secretarias, em outros acontecimentos dentro do governo, que doe a quem doer, mas que seja apurado se houver realmente irregularidades ou irresponsabilidade, isso é uma premissa do próprio governo atual. Então, nós esperamos que realmente tudo seja averiguado, apurado, e que nós tenhamos celeridade no processo. Quero concordar com o Lucas aqui, com a Jussara, com todos, que realmente este quadro de representatividade precisa ser ampliado. Então, realmente, é uma sobrecarga muito grande, eu que já tive a oportunidade de estar aqui em outros mandatos dentro desta comissão, até mesmo presidindo esta comissão, o que me honra muito, nós sabemos da sobrecarga que o Conselho, os conselheiros têm, porque nós estamos aí, estamos aí falando de um Estado com dimensões continentais, de 853 municípios, com uma cultura, com uma diversidade enorme, com cada região, com a sua cultura diferenciada. então, quer dizer, ouvir todos esses segmentos não é uma tarefa fácil, e, sobretudo, definir sobre essas políticas públicas. Então, quero aqui ser solidário, e eu tenho certeza, presidente, que nós vamos, sim, conseguir chegar o mais breve possível em uma solução, porque a cultura necessita dessa solução, e, sobretudo, o nosso Conselho. Muito obrigado, e quero aqui pedir licença, porque eu tenho um outro compromisso, inadiável, que eu vou ter de me retirar, mas fico aqui à disposição desta comissão, do Conselho, de todos os membros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco, obrigado a todo o apoio, deputado assinando conosco aí os requerimentos, e sempre atuante aqui nessa comissão. Só, antes de passar a palavra, o deputado Leleco, também deve precisar se ausentar, eu queria reforçar o que muito brilhantemente disse a deputada Lujana, e também fazer coro à análise que ela fez. Deputada Lujana, eu queria dizer, olha, como que a AGE e a Controladoria Geral do Estado, que são órgãos auxiliares às secretarias, expôs à Secretaria de Cultura e Turismo. E expôs por quê? Assim que saiu a notícia, e assim que esse processo foi colocado em xeque, imediatamente eu fui procurado pelo maestro Cassiano, que falava em nome de uma comissão que se formou, e imediatamente nós aprovamos o requerimento para que nós realizássemos essa audiência pública para discutirmos e debatermos o que estava na mídia naquele momento. Entretanto, essa mesma comissão solicitou que nós não fizéssemos, naquele momento, no calor dos acontecimentos, até para que esperássemos o relatório e, consequentemente, a apuração que estava ali sendo feita pela Advocacia Geral do Estado pela Controladoria Geral do Estado. Veja só o tempo que já se passou. Gostaríamos de chegar aqui nessa audiência com o relatório já concluído, o que não ocorreu. e lamentar que, mais uma vez, e eu tenho sido incisivo nisso, a deputada Lohana fazia uma pergunta o que a Advocacia Geral do Estado está fazendo, por que ela não está aqui. Eu te falo, te respondo. Nesse momento, a Advocacia Geral do Estado deve estar pensando como criminalizar e penalizar ainda mais os servidores, porque eles só fazem isso. É o tempo todo uma Advocacia Geral aqui que persegue os servidores, seja da segurança, da educação, ou de qualquer pasta, inclusive, perseguindo os próprios servidores da Secretaria de Cultura e Turismo que estão, nesse momento, passando por essa situação. Então, eu acho, Janaína, que o secretário Leônidas, mesmo nas suas férias, ele deve exigir que esse relatório seja imediatamente apresentado. Até para que a Secretaria, que a deputada Lohana lembrou muito bem, e você, Janaína, já, em outras ocasiões, expôs aqui a angústia de quem está lá e que enfrentou toda essa crise vivida pela lei Paulo Gustavo por falta, inclusive, de pessoal. Só que essa falta de pessoal, ela se resolve a partir do momento em que você democratiza aquele espaço, fortalecendo um conselho que pode ser muito parceiro da secretaria, auxiliando, como é função do mesmo, o trabalho da secretaria e facilitando a vida de vocês. E aí eu quero utilizar o exemplo aqui do maestro Cassiano, que eu conheço bem, eu vi, deputada Lohana, esse menino crescer, eu falo menino que ele é mais novo do que eu, e vou dizer que conhecendo muitos dos conselheiros que foram eleitos, ninguém colocou o seu nome, deputado Laleco, pelo status de fazer parte de um conselho estadual de cultura. O nome foi colocado porque a grande maioria das pessoas que estão aqui, que eu conheço, são apaixonados, entusiastas e acreditam que podem contribuir para que a cultura de Minas se concretize no sonho que é o meu sonho, o sonho do deputado da Laleco, o sonho da deputada Lohana, que é a democratização dos recursos e, consequentemente, a possibilidade do fazedor de cultura viver da cultura e contribuir com a arrecadação até fiscal desse Estado. É isso que a gente sonha aqui, deputado Laleco. O maestro Cassiano está aqui. Durante muito tempo da vida dele, ele largou mão de algo que lhe dava dinheiro para presidir, desculpa, para dirigir um conservatório estadual de música em Varginha e receber o salário que o professor recebe. Até o dia que ele percebeu, deixa eu voltar para a minha orquestra lá. Então, eu estou usando ele porque eu sei que a grande maioria não se candidatou ao deputado Lohana, porque isso lhe traria uma certa promoção e lhe daria um acesso a mais recursos. Muito pelo contrário. A gente sabe. É dor de cabeça. Uma cadeira de música, quantos músicos que ele vai representar. O deputado Elec é músico também, viu, Maestro Cassiano? E grande músico, diga de passagem. Então, acho, Janaína, que, assim como nós vamos cobrar, deputado Lohana, uma resposta célere, e aí eu também não tenho aqui problema nenhum em convocar o advogado geral, o controlador que está fazendo toda essa análise, mas nós queremos crer aqui que a gente pode resolver isso sem que o processo ele seja anulado. Nós estamos diante de uma decisão que precisa ser tomada com muita prudência, que precisa ser tomada com muita responsabilidade, porque já colocar em xeque esse processo da forma que foi feito, expôs esse novo conselho e a anulação do processo eleitoral seria uma exposição muito maior que traria problemas que, aí, particularmente, quem conhece sabe que eu sou um deputado combativo, que eu não gostaria de entrar numa briga como essa. Mas eu gostaria de também fazer uma colocação aqui, deputado Alorana. Vossa Excelência não estava aqui, deputado Deleco não estava. Vou contar uma história para vocês. Espero que não esteja acontecendo o mesmo, espero que não esteja acontecendo o mesmo que ocorreu na tentativa de burlar o processo da escolha do Conselho de Educação. Nesse lugar aqui, nesse auditório, eu fui eleito como presidente da Comissão Especial de Escolha do Conselho de Educação, que é uma escolha diferente, deputado Deleco, porque o Conselho de Educação, quem vai para uma cadeira do Conselho de Educação precisa passar por uma sabatina aqui na Assembleia. Eu presidi essa comissão. Uma vez eleito, me chama aqui um deputado que sentou naquela cadeira, eu sentei naquela aqui, na segunda fileira, vice-líder do governo da época, que não está aqui mais, e me apresentou uma lista e disse assim, professor Cleito, o governo precisa que esses sejam os conselheiros escolhidos por essa comissão. Não, não é mentira, não. São esses nomes que nós queremos. Esse é o nome aqui da cadeira do Conselho Estadual que vai representar as universidades, esse aqui da Educação Infantil, esse aqui da Educação de Ensino Médio, do Ensino Médio. Eu falei assim, deputado, acho que você está falando com o deputado errado. Se esses nomes aqui passarem pela sabatina e se responderem às nossas argüições, às nossas perguntas, ah, mas aqui, está vindo, a ordem é de cima, então eu estou falando com você porque é a ordem de cima. Espero que não exista a ordem de cima para que a escolha desse Conselho Estadual de Cultura seja feita para se colocar ali homens e mulheres de duas palavras, do sim, senhor, como queriam fazer com o Conselho Estadual de Educação e nós não permitimos aqui. Então, eu acredito na seriedade dessa secretaria e, mesmo que ela esteja submissa a outras secretarias, nós ajudaremos aqui para que o Conselho que foi eleito democraticamente, apesar de que essa eleição e o seu modelo precisa ser revisto urgentemente, mas que se puna aquele ou aquela que, de fato, tem um indício de fraude, mas que não se puna todos aqueles que foram pedir votos, que se esmeraram, que se esforçaram, que criaram a sua rede ali de apoiadores para que tivessem o resultado que tiveram, inclusive alguns com uma votação tão expressiva. Então, Janaína, fica aqui esse pedido. pressionem a CGE, pressionem a AGE. Eles precisam responder a vocês o mais rápido possível. Desculpe-me alongar, deputado Leleco Pimentel, com a palavra. Presidente, deputado Cleiton, nossa querida deputada Lohana, fiz questão de participar dessa audiência pública, primeiro, em respeito aos conselheiros eleitos que aqui estão. para nós que tivemos conhecimento de dados que a votação ultrapassou 16 mil, 16 mil 719 votos, tendo sido apurados, isso informações do site, não é? Da Secult, tendo sido apurados 910 votos com CPFs inválidos e para mais questões aqui apuradas, é lamentável, uma atrapalhada atrás da outra. Nós não podemos aqui tirar a responsabilidade do Leônidas, porque a quem foi dada a confiança deste que é para nós um lugar mais sensível, uma eleição de conselheiros, num debate em que a sociedade está tratando a democracia, sobretudo nos ataques que a cultura recebeu de tudo quanto é lugar, e aqui não é difícil de comparar, e nós temos um processo desse que aí eu perguntava aqui ao nosso maestro, não é a quem vai ser prejudicado, mas a quem de fato interessa que este processo seja agora anulado para que possam colocar o dedo naquilo que é a participação popular. Eu estou trazendo aqui o elemento popular, porque as pessoas acham que o eruditismo toma conta do ambiente da cultura, como se o popular fosse negado nesse eruditismo, à medida em que cada um e cada um aqui é sim doutor naquilo que faz desde a dança, a música, porém, é a participação popular que está em jogo nesse processo. E aí a Advocacia Geral da União infelizmente tomou um papel, tomou um lado, parece aquele mesmo aquele processo em que a gente viu Moro e Dalanhol é uma atrapalhada atrás da outra. Nós vimos a AGE agir contra os trabalhadores da saúde, nós vimos a AGE trabalhar contra os servidores públicos da educação, estamos vendo a AGE trabalhar contra servidores da segurança pública e agirem, inclusive, de má fé, quando colocam um processo desse em suspeição sem dar respostas para esta comissão. É a Advocacia Geral de Zema, Advocacia própria. Então, deputada Lohana, é gravíssimo a gente ter a AGZ de Zema. E é lamentável porque eles acompanham um trapalhão maior. E eu aqui estou fazendo questão de trazer mesmo esses termos para dizer que a Secretaria de Cultura tem que se cuidar. É uma atrapalhada atrás da outra, é contrato que não podia ter sido feito, que foi desfeito, é processo em que alguém aqui já disse, brincando, um processo de eleição que nós estamos acostumados, nós estamos entendendo disso há tanto tempo, ser tratado de uma forma tão jocosa e tão aparentemente assim, sem nenhuma intenção de prejudicar ninguém, mas está patente que não conseguindo votos para colocarem os seus, estão tentando atrapalhar quem teve voto. Está claro que aqui há um processo em curso de retirada de votos legítimos para tentar privilegiar alguém. É claro que a audiência pública foi cuidadosa ao ser chamada de possíveis vícios, possíveis irregularidades. Aqui está patente que a irregularidade faz parte do processo de manipulação. Então, Leônidas, saia do casulo e das férias e assuma a sua responsabilidade como líder que é nesse processo. Faça o que a Advocacia Geral do Estado não faz, assuma a responsabilidade para que este conselho tão importante não coloque em xeque a vida das pessoas que militantes se colocam para um processo de participação popular do controle social. Deputado Cleiton, deputada Lohana, todos os convidados que aqui estão que trataram com respeito o tema, fiz questão de participar para dizer que aqui não é só a GE que tem que assumir a rédea deste processo. O secretário é o maior responsável nesse momento porque governador não temos no Estado. Eu tenho completa ciência de que ele não sabe nada. Eu não sei como é que alguém vota num sujeito que não sabe nada e ainda dá a reeleição porque eu tenho certeza que ela foi comprada também e nisso o Zema é doutor. Isso a gente não pode tirar dele. Ele sabe comprar a eleição mas aqui não é permitido e eu tenho aqui clareza de que a Advocacia Geral do Estado está prevaricando prevaricando e neste momento quem tem que assumir a rédea é o Leônidas e se Leônidas não fizer prevaricará também junto com a GE. Muito obrigado deputado Cleito e deputada Lohana que tratam com tamanha seriedade este que é o lugar do controle social que é o Conselho de Políticas Públicas de Cultura do Estado de Minas Gerais. Obrigado deputado Leleco grande parceiro deputado sempre presente aqui na nossa comissão já é membro dessa comissão é suplente mas é quase mais efetivo do que os efetivos aí. O deputado deputada Lohana eu estava lembrando hoje de manhã não sei se vocês viram ontem a frase provocativa que o governador citou do Van Gogh que eu estava dizendo que não foi coisa dele foi coisa do marqueteiro mas o marqueteiro do governador ele tem uma virtude ele é burro e não faz questão de esconder a sua burrice porque ele cita uma frase do Van Gogh quando o Van Gogh está no auge da sua loucura logo após cortar a orelha então foi a pior frase colocada possível estar falando aí do governador eu peguei o gancho já que nós estamos falando de cultura aqui algo que o governador do estado não possui Janaína você tinha pedido a palavra não você é uma pessoa oculta pode ficar tranquila eu fiquei até preocupada é porque você tinha você tinha pedido a palavra eu estou passando para você para responder pelo governador eu já ia falar meu Deus o que eu preciso falar não é só para deixar claro que foi colocado sobre o vazamento de CPF não foi vazado o CPF na lista não consta o CPF então era só esse adentro que eu queria colocar no anexo não tem o CPF das pessoas tá? tá bom obrigado então pelo esclarecimento quem quer fazer uso da palavra para a gente encerrando vamos lá maestro Pedro depois faço para você deputado apenas fazendo uma colocação em cima da fala tanto de vossa excelência quanto do deputado Leleco lembrar que o presidente do conselho é o secretário institucionalmente ele é a pessoa de frente ocupa o cargo maior na hierarquia do conselho e que é a pessoa que menos aparece é a pessoa que menos se prontifica nas ações do conselho durante toda essa fala que foi feita aqui eu acho que fica claro para todos que existem trabalhadores da cultura dentro da Secult e falamos sobre eles existem trabalhadores da cultura dentro do conselho e que também trabalham para ele funcionar e que a gente deve respeitar esse trabalho e aqui é uma questão de reconhecimento de forma alguma nós que estamos aqui pleiteando esses esclarecimentos nós estamos nos colocando contra ou em oposição de qualquer forma que seja ao funcionalismo público aos funcionários da Secretaria de Cultura mas também fica latente fica na verdade evidente uma questão é de que se a gente quiser colocar dessa forma o principal funcionário público o principal agente político na verdade que ocupa o cargo mais importante do conselho ele não aparece ele não se protifique ele não está lá eu gostaria de deixar isso muito claro porque é necessário eu acho separar se até em questão por o respeito a Janaína que está aqui e de que todos nós aqui comungamos no mesmo pensamento que a gente quer esclarecimento que a gente quer respostas e transparência mas sobretudo a gente quer que as pessoas e os agentes políticos envolvidos nesse processo assumam as suas responsabilidades e concentrados na figura maior do próprio secretário muito obrigado deputado obrigado Pedro Cassiano a palavra queria só sobre essa questão do vazamento mesmo não tendo CPF são dados ali sensíveis que foram colocados como por exemplo o voto o nome completo e aí Cleiton uma coisa importante é que não foi vazamento dos dados porque os dados estão nos anexos o que vazou teoricamente para a mídia foi o documento assinado pelo secretário que foi a base da matéria do tempo mas o documento com dados sensíveis ele foi colocado de forma de forma de decisão está lá na ata está lá na ata está lá no site da Secult é outra coisa que eu queria saber se além dos elevadores que não funcionam também lá no na cidade administrativa também não tem internet porque o fato de não chegar o trabalho conclusivo da SGE que foi feito dia 16 pelo que está lá não sei não tem motivo para não estar lá são quase são aí oito dias para um documento ser entregue então não tem nada contra o que a Janaína falou mas a SGE tinha que falar onde está esse documento entendeu ontem a gente tentou de todo jeito ter uma informação sobre o documento nem que fale assim ah o documento não terminou a gente não conseguiu informação nenhuma sobre isso aí e a gente nós somos personagens importantes desse processo né e queria agradecer a Janaína demais que a Janaína o cartão da Janaína está aumentando sabe o Cleito quando coloca a função agora ela também é assessoria de comunicação imprensa porque assim querendo ou não por mais que a gente respeite a Janaína a fala dela foi uma fala institucional ela trouxe o que qualquer outra pessoa que fosse se viesse para cá responderia porque não tem resposta Jussara bom para finalizar acho que foi muito válida essa conversa toda acho que é muito importante a gente poder falar dessas questões mas tem algumas que eu quero frisar que é como o Consec está sucateado como a gente está eu estou no Consec desde 2021 fui devidamente eleita como todos que estão lá dentro sei o que é o processo eleitoral acompanhei esse de muito perto então mas quero principalmente dizer que o nosso sucateamento não é só frente a esse processo a gente tem enfrentado questões que estão vindo sendo impostas há muito tempo muito antes inclusive de eu estar a Lab 1 já foi constrangedora desde que eu entrei a gente tem visto muitas questões a gente tem visto editais que são feitos a revelia desculpa editais que são feitos a revelia do Consec que não são não são debatidos não são postos em discussão junto conosco não são deliberados junto conosco então me parece também que durante um certo tempo o Conselho também foi propositalmente colocado de lado a gente tem tido uma renovação de esperança desde uma de uma mudança agora na subsecretaria a gente tem tido algumas respostas mais aceleradas e é onde eu consigo dizer de novo e a gente tem visto uma equipe muito mais ativa e aí uma coisa que eu de novo gente eu convido mais uma vez aqui oficialmente para nos acompanharem nas reuniões nas plenárias do Conselho nas ordinárias do Conselho que são agora todas quando não transmitidas ao vivo elas sobem para o YouTube logo em seguida por questões de equipamento mas a gente não tem perdido esses registros mais e eu peço todo mundo que acompanhe porque além de tudo a gente precisa que a sociedade civil esteja conosco a gente de novo eu quero pautar isso mais uma vez como foi constrangedor como foi aflitivo e adoecedor para todos nós a Conferência Estadual de Cultura porém e entretanto a equipe estava conosco se não fosse essa equipe que não tem mais como respirar dentro da Secult de tanto trabalho para fazer a gente não conseguiria ter feito o absurdo que foi aquilo mas apesar de tudo fizemos funcionar eu falo que nós da cultura somos habituados a sermos multicargos e isso não é bonito então a gente está olhando para isso com muita cautela e eu gostaria de dizer que o Conselho que está de fato descredibilizado há muito tempo por causa da forma com que a gestão vem tratando o Conselho e a gente está entendendo mais uma vez que não vem logo da equipe então de onde vem o secretário esteve conosco na última reunião também por um momento infelizmente não está aqui conosco também não esteve em algumas importantes mas é isso e outra coisa que eu queria dizer que a gente quer celeridade nesse processo eu como presidente estou pedindo também reforçando esse pedido de celeridade uma vez que o edital foi lançado dia 26 de setembro de 2023 então nós já estamos completando daqui a pouco a gente traz um bolo e canta parabéns entendeu é complicado demais a gente está falando da saúde mental de todos nós então a minha fala ela vem muito por esse lado que não é visto porque a gente é bom de briga bom de falam quando precisa a gente se coloca mas isso é extremamente obstacularizante na nossa função a gente parece que isso tudo é um lugar muito interessante para nos obstacularizar enquanto o nosso trabalho que é fiscalizar que é deliberar que é olhar processos de perto que é trabalhar para a cultura enquanto isso ainda somos artistas, professores produtores então eu deixo aqui minha fala para finalizar agradeço o espaço e é isso estamos aí à disposição mais uma vez convido para nos acompanharem nas reuniões online toda a sociedade civil obrigada agradecemos mais alguém é só para agradecer mesmo o espaço como a Jussara disse o conselho ele está atuando ele não está paralisado a gente tem feito reuniões inclusive pensando nessa questão da PNAB também as reuniões agora são transmitidas da última vez houve a possibilidade de ser híbrida então foi a reunião presencial na cidade administrativa e foi transmitida e um dos dias não pôde ser ao vivo teve que subir depois porque já tinha uma reunião para ser transmitida no site da Secult no mesmo dia na mesma hora a lista que foi divulgada é apenas dos votos que foram invalidados no caso na verdade não tem o CPF tem esse anexo no site até mesmo para corroborar com toda o relatório que foi colocado lá e a gente aguarda de fato respostas da CGE também para que o Leônidas a Secretaria de Cultura convoque a comissão eleitoral para passar e para a gente entender também quais serão os passos não é de intuito da Secretaria anular nenhum processo porque isso só vai trazer retrabalho só vai também anular um processo que ele é válido existem votos válidos ali então não é esse o interesse da Secretaria então por isso que a gente tem também aguardado esse relatório é só mesmo isso e agradecer a todos aqui e que eu entendi não levei para o coração não sobre a questão de ter mais um trabalho como diz a Jussara e eu quero ser amiga da sua filha também muito bem bom a vocês conselheiros eu vou chamar aqui de novo os conselheiros eleitos porque eu tenho certeza que em breve nós vamos resolver isso parabenizar a Jussara pela presidência e pela condução dessa comissão sem de toda dificuldade e de toda pressão mas fica aqui o compromisso dessa comissão dizer que as portas da comissão elas estão abertas nós somos hoje a comissão mais resolutiva dessa assembleia um terço um terço dos projetos de lei que estão indo para o plenário estão saindo dessa comissão da comissão de cultura agradeçam também aos nossos consultores consultoras assessores e assessoras que são aqui verdadeiro presente para que nós consigamos colocar em prática aquilo que os deputados e as deputadas geral do estado as respostas para essas pessoas que só aguardam a efetivação para poderem fazer aquilo que mais querem que é contribuir com a cultura mineira de forma gratuita muito bem são voluntários não recebem nada pelo contrário vocês vão ter a despesa sim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom resto de semana para todos